Música De Portugal a Itália, o Magazine Ornitológico TV viajou até um dos maiores eventos mundiais da ornitologia desportiva, a Exposição Ornitológica Internacional de Reggio Emilia. As planícies vertejantes e serenas pintam um quadro que o tempo não apaga, transformando-se numa companhia assídua durante a viagem. Música Chegámos por fim a Reggio Emilia. Música Reggio Nell Emilia é uma das cidades mais emblemáticas do norte de Itália, na região da Emilia Romana, situada numa planície atravessada pelo rio Crosstolo. Música No último fim de semana de novembro, este evento reúne milhares de pessoas de todo o mundo. Música O Magazine prometeu mostrar-lhe o melhor da ornitologia em Portugal e no Rio. Foi esse o principal motivo que nos trouxe a Itália. É a primeira vez que um projeto português acompanha de perto, ao vivo e a cores, uma exposição internacional. Ao todo, são cerca de 20 mil avos em concurso dos melhores criadores do mundo. Vamos para Itália. Música Não era preciso esperar muito tempo para conhecer de perto a qualidade do estándar dos canários de cor aqui exibidos, cuja reputação atravessa fronteiras. Esta edição contou com a presença de mais de 10 mil canários. Música A Societal Ornitológica Regiana nasce no ano de 1938, sob o fantasma da Segunda Grande Guerra Mundial. Com 72 anos de história, é uma das associações ornitológicas mais antigas do mundo. Música Desde a realização da primeira Mostra Ornitológica Internacional, em 1939, a Societal Ornitológica Regiana logo se impôs pelo seu caráter inovador e de alto nível, fator que ainda hoje distingue esta exposição. Música Esta não é a primeira associação ornitológica italiana, mas foi a primeira a conceber a anilha e a anilhar aves reproduzidas em ambiente doméstico. Em 1939, pela primeira vez são expostas aves anilhadas e nestas é possível ver duas coisas, o ano de nascimento da ave e a sua propriedade. Música Forma, tamanho e cor são as características que lhes dão o nome e que distinguem as inúmeras raças apresentadas neste sertão. Música Muitas das raças atuais de canários de porte nasceram em Itália à par com a Inglaterra. Música 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 Estiveram presentes 5.087 canários ingleses, seguidos pelos arriciado e ofrizados com aproximadamente 2 mil aves. Música Os resultados apontados nos últimos campeonatos do mundo elevam a ornitologia desportiva italiana ao primeiro lugar do ranking mundial. Música 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 Este ano a participação de canários de canto aumentou mais de 60% e agora silêncio que se vai ouvir o ar-se pela primeira vez em televisão. Música 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 A ornitologia desportiva portuguesa, embora mais recente quando comparada com a italiana, tem crescido a passos visivelmente largos conquistando muitos dos lugares do pódio, inclusive aves mais pontuadas por secção, como o lipocrome vermelho mosaico de Paulo Almeida. Música 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 Música